Meu nome é Ariel Celestino, todos me conhecem como Ariel Bahia na internet e estamos agora com 1 milhão e 400 mil fichas, restam 13 jogadores e o Blay de volta 30 mil. É hora de apertar, crescer, ficar grande para chegar na mesa final bem para ganhar o primeiro título da Lepiter Minha Vida. Tchau, tchau.